Paulo, vamos ver as atividades da semana Cachuma hoje, né? Alegre camponês, vamos lá Boa Deixa eu baixar pra ver se eu vibrato Boa Boa Amém. Amém. Boa, Paulo. Paulo, a única coisa, se você quiser, você pode usar isso como um estudo para você ampliar ainda mais seu vibrato. Pode ampliar mesmo no sentido de amplitude mesmo do movimento. Estudar aquele vibrato bem. Você pode trabalhar. Pode fazer primeiramente o vibrato de braço. Deixa eu mostrar aqui. Eu gosto de trabalhar primeiro o vibrato de braço nisso aí. Que o movimento vai sair do braço mesmo. O braço vai fazer com que mexa tudo. Depois você pode fixar um pouquinho e trabalhar o vibrato de mão. Eu na prática misturo. Misturo os três. Misturo até de dedo. Aqui em cima eu uso mais o vibrato de mão mesmo e dedo. Aqui depende do que vai tocar. Eu acabo no geral. Peça de período clássico. Eu uso mais mão. Agora quando é coisa mais romântica. Eu vou tocar mentes. Eu vou tocar Tchaikovsky, Sibelius. É aquela coisa mais ampla. Então começa a trabalhar isso aqui. E chuma também. É amplo. É romântico. Aqui é a hora de tremer mesmo. Então você pode trabalhar. Aproveita. Seu vibrato está bonito. Está lindo. E está super funcional no contexto musical. Por isso que eu estou deixando como opção. Mas como opção, se você conseguir ampliar o movimento dele, você vai desenvolver um outro tipo de vibrato. Você vai ter um vibrato que você vai usar em poucas ocasiões. Mas é legal você deixar seu braço mais solto também. Você tem um vibrato de mão muito bonito. Agora você poderia ter o de braço também como um recurso a mais. Geralmente o vibrato de mão é mais difícil do que o vibrato de braço. É mais difícil. É mais difícil você já faz. Mas tem que fazer mais fácil. Deixar bem amplo. Mas você pode vir o uau, 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 uau. Depois você vai aumentando. Até ficar imperceptível. Quando estou aquecido, eu consigo mexer bastante. Como estudo. Claro que tocando não vai usar isso aí. Vai ficar uma coisa de louco. Não usa tocando. Mas como estudo, sim. Você pode trabalhar para deixar bem amplo isso aqui. Eu estou falando do vibrato de braço. Estou mexendo a mão. A cabeça. Mas é isso aqui. Na verdade o braço vai impulsionar o movimento da mão. E depois você consegue trabalhar a amplitude também no vibrato de mão. Consegue fazer super amplo. De mão consigo um pouquinho mais lento. Mas ele vai bem também. Mas o meu de braço é mais rápido. Trabalhar essa questão da amplitude mesmo. Como exercício técnico. Você não vai usar um vibrato exagerado desse em um contexto musical. Não. Mas é como exercício. Sabe aquela coisa de aguentar 500 kg para carregar... Aguentar levantar 500 kg por 10 segundos para conseguir carregar 5 kg por 20 horas. É mais ou menos isso. Então você vai fazer muito mais do que você vai usar para quando você estiver tocando no contexto musical ser tranquilo. Mas já está lindo o seu vibrato. Por isso que eu digo só como um recurso mesmo. Então você pode tocar uma vez lento por dia. Nos próximos 5 dias com um aquecimento. Não precisa nem mandar não. Tocando até fora do tempo. Pensando só no vibrato. Para ampliar o vibrato. Depois quando você tocar a tempo, esquece e deixa acontecer. Deixa eu ver o outro vídeo aqui. Vamos seguindo aqui. Paulo, agora... Rap Farmer... Farmer... A tempo, né? Gravo. Excelente, cara. Arco B dividido. Arco B dividido. Bravíssimo, bravíssimo. Isso aí. Então, tocar lento só como exercício de vibrato se você quiser ampliar agora. Senão a gente iria ampliar mais para frente também. Mas está excelente. E não precisa nem mandar vídeo não. Só isso para você mesmo. Esse foi perfeito. Deixa eu ver o próximo vídeo aqui. Seguindo aqui. Eu acabei de ver que eu vi só fora da sequência. Eu vi o vídeo que tem que ser primeiro. É esse daqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos assistir. Eu vou gravar as aulas 6 e 7 simultaneamente. Eu estudei o metrônomo desde 60 até 120. Perfeito. Eu vou colocar aqui no 115 para ganhar tempo no vídeo, tá? Não vou ficar por anos. Não, isso. Eu vou direto a 115 batidas por minuto. Perfeito. Vou começar com a aula 6, depois eu vou fazer a aula 7. Deixa eu ver aqui por aqui. Bravo. Esse exercício, assim, se o Chico está cansando, né? Dá uma relaxada. Porque a gente força mais do que vai usar no contexto de música mesmo, né? Isso. Tenta deslocar bem todas as articulações do dedo. Tá? Pode tudo que você puder deslocar aqui, ó. Tudo. Isso aí. E aí, o exercício de fortalecimento também, sabe? Pra agitar na aula de braço. Depois, ó, o dedo fica até meio tronfa. Tão flexível. Até vou te recomendar um material complementar. O Carmelo fez um aulão de vibrato super legal. Eu vou te mandar o link depois. O Carmelo de Los Santos. Bem legal o material dele. Ele fez uma live aí. Tem mais de umas duas horas quando eu soube vibrato. E tem umas coisas bem legais lá. Algumas coisas dessas que eu passei também. E você pode fazer rapidamente, viu, Paulo? Antes de tocar, alguns segundinhos cada um. Você vai ver a diferença que vai dar. Ah, legal. E o braço já tá fazendo movimento. Isso aí. É isso que eu tinha pedido aplicado na música lá. O dedo 1, ó. Você tá vendo que tá mais chatinho de mexer, né? Ele você tem que investir um tempinho nele, tá? Você percebeu ali, ó. O dedo 1 e o 4 são os mais chatos, né? O 1 parece que é fácil, mas geralmente ele é mais chatinho de mover. Então, aposta, faz nos próximos dias ainda como aquecimento, esse estudo de vibrato. E aposta bastante na flexibilização do dedo 1. Mas já soltou bastante sua mão. Bem legal. Bem legal. Como você vê, você já tá com o vibrato monstro. Daí depois vem outro problema, que é controlar o vibrato, né? No contexto musical. Também é uma coisa. Tô ensaiando o moza com o quinteto, né? A gente vai fazer o moza, fazer o quinteto do boquerino. E o divertimento de moza. E daí eu tenho que controlar pra não ficar muito amplo o vibrato. Mas excelente, cara. Muito bom. Vamos ver aqui o próximo vídeo. Vamos seguindo aqui. Agora é com a gavota, né? De você, eu acho, né? Bravo. Bravo, Paulo. E vai aplicar o vibrato aí, ó. Essa peça também, não. Deu boi, pode vibrar. Boa. 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 Aí você pode ir crescendo e vibrando mais. Vibrando cada vez mais, sabe? Boa. 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 É isso aí Não tem problema Toca mais dentro do espelho esse psicátrico que vai te ajudar Percebeu? Você está fazendo um pouco de vibrato de dedo ainda Não tem problema, você pode fazer um vibrato de dedo Mas faz o de pulso e de braço junto para deixar ele mais amplo Tá? Paulo, excelente Agora, acho que você pode tocar fora da corda Já fazia a variação que eu proponho Fazendo fora da corda Você entendeu perfeitamente a ideia da música Esse psicato no final, vale a pena você trabalhar essa passagem Deixa eu ver Acho que alguma coisa assim não é para o final Mas trabalha a troca A última nota com arco E a troca do psicato Né, Esker? Não lembro, não lembro Mas enfim, essa troca do psicato aqui Vale a pena você trabalhar esse movimento Para ficar certeiro Acertar o psicato Esse psicato aqui pode ser dentro do espelho Tá vendo? Estou bem dentro mesmo Ele vai soar mais do que aqui Aqui vai soar Fica um pouquinho difícil Não que você vai tocar sempre o psicato dentro do espelho Não, de jeito nenhum Mas nesse caso é, tá? Pode ir bem para dentro do espelho E fora da corda, né? Tá? Tenta vibrar mais Depois Depois Não vou falar disso hoje Mas tenta observar um pouquinho O seu ângulo do arco O seu arco Ele está saindo um pouco do ponto, né? Ele Quando vem para cá ele sai, ó Tentar manter ele mais estável no ponto Ele mais estável possível Vai observando isso Mas depois a gente trabalha isso daí com mais calma também, tá? Não vou trabalhar isso já Mas se você puder já ir observando Onde der para você controlar Não deixar sair tanto a angulação É melhor Que vai ser a próxima etapa técnica Que a gente vai trabalhar Não descuida da empunhadura, tá? Abaixa Deixa sempre baixinho Não descuida da postura Já está bem estabelecido Já está bem Bem legal Mas não descuida para Para não Essas coisas que a gente descuida A gente perde, né? Então não descuida não Mas parabéns, Paulo Pode seguir então Eu aguardo a variação então Fora da corda, tá? Para a gente Depois seguir com os estudos Do arco do danco, né? Valeu, Paulo Abração, boa semana Até o próximo vídeo Tchau Tchau